Olha o que chegou pra mim, eu tô muito empolgado É uma Alexa Essa é a lâmpada Smart E vamos ligar pra ver como vai ficar Ai como ela é fofinha Olá Seu dispositivo está pronto para configuração Alexa Toca Rain On Me no Spotify Rain On Me with Ariana Grande de Lady Gaga no Spotify Agora é a vez da lâmpada Sim gente, eu sou alto Eu alcanço a lâmpada com o pé no chão Alexa Apague a luz Tudo bem Alexa Deixa a luz azul Tudo bem Agora eu tô um nojo, quer ver? Alexa, mude a luz para verde Tudo bem Vamos ver A viому A vião Que a luz azul O peau É a luz A luz azul Colocada a luz A luz azul É a luz Que o ninho Até a luz O cárrega O sail É a luz